Olha, eu gostei muito das propostas das unhas que vimos aqui lá. Estás a gostar, não estás? Ó, são dois, dá mais likes no Instagram, sem dúvida. Como é dois? Há a velha meia? Não, das unhas fluscentes. Ai, não estás. Que vimos aqui lá. São interessantes. Para mim não dá também, realmente. Não dá para ninguém. Não dá muito bom estilo. Ela só me tentou convencer que fazia cafuné melhor com aquelas unhas. Sem dúvida. Pronto, vamos ver como é que ela chega amanhã. Amanhã com certeza tiramos uma fotografia à Mariana com as novas unhas para mostrar-lhes telespectadores. Vasco, hoje temos muito para aprender. Temos, temos muito para aprender. E o tema é o WordPress, que é uma plataforma de criação de blogs, de sites ou outro tipo de presença online. O WordPress é a plataforma mais utilizada em todo o mundo para criar websites profissionais. Estou-me a lembrar agora o exemplo, por exemplo, do site Observador, é feito em WordPress. Uma grande diferença que existe é que há duas formas de termos um site em WordPress. Uma delas é a mais profissional, que exige alguns conhecimentos mais técnicos, colocar no nosso alojamento, registrar um domínio, etc. E outra mais simples, tal como quem queria um blog no Blogspot ou no SAP ou outra plataforma. Não sei se só tens blog ou site? Não. Ok, temos uma boa oportunidade. O Vasco, nós enquanto equipa, na última reunião, confesso que dissemos que tínhamos que explorar melhor. A questão do... Ah, explorar a mim? Não, assim a ti. Ok. Mesmo a ti. Totalmente de acordo. Acho que sim. Não é? Para potenciar a nossa capacidade online. Sem dúvida nenhuma. Um blog continua a ser importante, apesar das redes sociais serem fundamentais, não há como fugir delas. Mas este tipo de presença mais tradicional, seja um site ou seja um blog, não passou de moda nem deixou de ser importante. Porquê? Alguns exemplos muito rápidos. Primeiro, quando alguém pesquisa no Google, a expectativa é encontrar um site. Não aparecem só sites, mas a expectativa é um site. Depois, a única plataforma que eu consigo controlar. A plataforma e os dados nas redes sociais, não. Estou sempre a mudar e a plataforma não é minha. Depois, por exemplo, a comunicação por e-mail. É bom termos uma lista de e-mails para comunicar com essa lista. É claro que o e-mail também recebemos muito spam, naturalmente que sim, mas continua a ser o nosso passaporte digital. E a forma de fazer crescer essa lista, uma das formas, é ter um blog ou um site com conteúdos interessantes, com lifestyle. Por exemplo, no teu caso, pode ser interessante um blog sobre lifestyle, sobre aquilo que vais fazendo na tua carreira profissional. As pessoas te servem, vão gostar de ver isso e a tua opinião. Sobre os diversos temas, subscrevem a lista e vais conseguindo audiências de várias formas. É Instagram, é Facebook, é o blog e é e-mail. Portanto, esparem todas as direções. Ou, pelo menos, a direção do blog é importante. Porque nas redes sociais... Eu não acredito muito, eu acho que o blog poderá ter sucesso, mas as pessoas têm que ser chamadas a atenção e normalmente é pelo Facebook ou pelo Instagram. Exatamente, sim. Ou seja, se nós tivermos só um blog e não tivermos meios de comunicar ou de chamar de tráfego, não adianta nada. É como eu abrir uma loja, abro uma loja de roupa e depois não publico em lado nenhum, portanto não vou ter clientes, a não ser que eles passam lá perto. Por isso sim, é importante ter uma boa comunicação nas redes sociais, promover por e-mail, promover em vários meios e o próprio Google vai indexando esses conteúdos. Hoje em dia, uma empresa, falando não só a nível pessoal, mas profissional, uma empresa, é fundamental nos dias que correm que tenha estas ferramentas de trabalho e de comunicação? Sem dúvida, sim. Uma empresa é obrigatória ter um site, isso aí não há como fugir. Aqui a questão é ter um bom site. Depois, há uma outra compreensão, para além de um site, ter um blog. Seja uma empresa, ou seja, se pensarmos, por exemplo, todas as grandes empresas têm um blog. É importante porquê? Porque o blog é onde eu publico comunicações regularmente. Quando nós criamos um blog nesta plataforma, que é wordpress.com, que é a plataforma mais fácil, qualquer pessoa pode criar aqui um blog, até se forem ao Google e pesquisarem curso grátis do WordPress, tenho um curso online que explica como é que se cria aqui um blog no fim de semana muito facilmente. Existem outras, como a da Google, mas este Wordpress é o melhor, porque eu depois posso evoluir para a versão profissional, então mais sofisticada. Criamos aqui uma presença facilmente e pode ser em formato blog, por exemplo, posso fazer um blog a falar sobre mim, sobre o meu CV, portanto, a promover pessoalmente. Posso fazer uma estrutura site ou posso fazer uma estrutura tipo portfólio. Portanto, eu tenho aqui um sobre moda, que eu tenho aqui o separador aberto só para nós vermos aqui uma ideia. Temos aqui este em formato de portfólio, isto foi feito no wordpress.com, que é apenas esta grelha, muito simples, com imagens. Cada um é um separador. Sim. Portanto, a navegação... Vou pedir só que mantenhas aí o... Ok. A navegação é assim, portanto, muito visual, depois tem o texto, tem a informação, portanto, é muito, muito simples. Muito simples, aliás, vemos, enfim, muitas celebridades em Portugal, e não só em Portugal, acabam por apostar no blog, muito visual e em conteúdos, porque é o repositório online onde podem ter a informação, e depois daqui, as pessoas que vêm de uma rede social, podem seguir noutras redes sociais, podem seguir por e-mail, e onde têm a informação também mais completa, para a indexação nos motores de pesquisa, é muito importante este tipo de presença. Por exemplo, um blog, na tua opinião, deve ser atualizado todos os dias? Não necessariamente, na maioria dos casos, não. Uma vez por semana é suficiente, normalmente, sim. Há casos particulares, é que é importante mais... Está tudo bem aí na cozinha, Mónica. Eu estou com um bocado de chantilly no meu tablet, depois alguém me reja um bocadinho de... Olha, a Mónica tem blog, não tem? Tem, é o blog, é o site. Sim, sim. E aí, também, é blog ou site? Blog. Muito bem, estamos aqui dois excelentes exemplos. Só eu, é que sou a Mónica. Muito bem. Obrigada, Mónica. Eu tenho um bocado de chantilly da Charlotte aqui no Instagram. Isto acontece tudo. Estou-me a lembrar também de um caso. Nós aqui há tempos falamos na importância de criar um site através do LinkedIn, que é uma ferramenta que converte o LinkedIn num site. Pois. E na altura, eu penso que dei um exemplo de uma formanda minha na formação, que criou um site em WordPress, precisamente, na área de marketing digital, onde se apresenta, simplesmente, ao invés de ter um CV normal, apresenta-se lá. Através, exatamente. E foi isso que lhe garantiu o emprego. Porque a maioria não faz isto. E ela fez, diferenciou-se dos restantes, e depois, ela transporta muito da personalidade dela da forma como constrói o blog, organiza os conteúdos. É normal. E, portanto, conseguiu o seu emprego através desse tipo de publicação. Por isso, eu posso ter um blog para escrever sobre assuntos que eu gosto, sobre lifestyle, sobre a minha área profissional, para a minha empresa, para um programa de televisão. Enfim, sobre os variados temas, é muito importante, que é onde agrega os conteúdos. E uma coisa fundamental é publicar conteúdos de valor. Ou seja, se vais criar um blog, vais pensar, o que é que o meu público tem interesse em ler? O que é que ele gosta? Que tipo de assuntos? Então, focar-me nisso. Eles vão ver os conteúdos interessantes, são conteúdos de valor, e vão partilhar. Por exemplo, se no meu blog eu partilhar regularmente vídeos e dicas de marketing digital e redes sociais, livremente, as pessoas vão gostar muito, vão ficar atentas e vão partilhar. Atrai mais tráfego, mais seguidores, mais notoriedade. É uma bola de neve. Exatamente. Olha, não temos muito mais tempo, mas deixaste há pouco uma ótima dica, onde as pessoas podem aprender online a fazer um blog. Essa dica, com certeza, que o Vasco nos vai deixar para colocarmos no Facebook do Olá Maria? Claro que sim, claro que sim. Boa. Vais-te ir a vascomarques.net barra curso WordPress, ou se googlearem curso grátis do WordPress... Chegam lá. Chegam lá, têm um curso grátis para criar a sua presença. Só para terem uma ideia, o WordPress é a plataforma mais utilizada, e o Facebook, ou outra ferramenta qualquer, quando lança novas funcionalidades de integração com o website, o WordPress é sempre a primeira e às vezes a única que tem integração direta com estas ferramentas. Não sei se consigo aguentar até ao final do Olá Maria de hoje, apesar de o bolo também ser muito apetecível. Sim, sim, estamos na primeira parte. Ainda falta uma horinha. Ok, ok. Só mando-me uma mensagem para que eu te coloquei uma questão. Muito bem, muito bem. Tem sempre questões pertinentes. Tem, por acaso, tenho. Te falaste-me de fundir as páginas do Facebook e ainda não consegui. Ah, sim, sim, sim. Porque ainda não fundiu. É automático? Não, tem que ser nas definições da página. Mas demora muito tempo? Pode demorar algum tempo, sim, porque vai por aprovação. Uma semana? Pode acontecer, sim. Pronto. Pode acontecer. Muito obrigada pela tua presença. Seguimos em frente e vamos aprender, não sei se te interessa ou não, a combinar o batom com o look. Sim, é sempre bom saber. É? Pronto, é. Ou pode chegar a casa e deixar as dicas. Vamos a isso, então. Exatamente, sim. Vamos a isso, sim.